Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Erdman Correia, sejam bem-vindos ao canal do Erd. A parada é a seguinte, muitos amigos me pediram para voltar a fazer vídeos para o YouTube para falar um pouco sobre cinema, séries e coisas que eu gosto. Estruturei um pouco a ideia e surgiu o canal do Erd. O objetivo do canal, além de dar a minha opinião sobre filmes e séries, é trazer um pouco de curiosidade sobre como funciona o mundo do cinema e do audiovisual, trazer dicas de livros que vocês podem conhecer para se aprofundar um pouco mais na sétima arte, dar dicas de como você pode tirar o seu roteiro da gaveta num projeto independente e também criar um espaço para você que não entende muito da sétima arte e quer se aprofundar nessa vida de cinéfilo, como começar. Eu decidi criar o canal porque eu gosto de falar de cinema. Então, curte o canal se você quiser continuar ouvindo o que eu tenho a dizer. Compartilha com seus amigos se você achar que outras pessoas vão gostar do que eu tenho para dizer. Eu não vou ficar pedindo curtida, like, nem para compartilhamento nos outros vídeos. Então, esse é o único momento em que eu vou falar sobre isso. Curta se você quiser, se você achar que vale a pena. E compartilhe com seus amigos se você achar que eles também vão gostar. Eu acho chato ficar pedindo like, essas coisas, entendeu? Então, curte se quiser. Eu espero que gostem. O espaço também é de vocês. Deixem nos comentários sugestões de temas que vocês querem que eu traga. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.